Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos ao canal. Eu fiz um vídeo ontem, onde eu te ensinei a reduzir o valor das parcelas do seu consignado. Se você não viu esse vídeo, volta nos vídeos de ontem que você vai ver esse vídeo aí. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Eu pedi ajuda para um amigo. Eu quero te ensinar a resolver a questão do cartão consignado. Vou colocar um trecho de um vídeo aqui que eu pedi para o Felipe Brito fazer e eu quero que você veja como que você consegue se livrar do seu cartão consignado. Espero que você goste do vídeo e fala para mim se você gostou desse tipo de conteúdo. Abraço! Vamos lá, tá? Para a gente começar, eu estou usando a base do cartão BMG. Você pode também fazer com outros cartões também. A maioria já tem aplicativo. Ou se não, você vai entrar pelo site. Primeiro aqui eu vou passar como faz pelo aplicativo. aplicativo. Você vai entrar na sua loja de aplicativo. No meu caso aqui é a Play Store. Eu vou botar aqui. BMG Card. Já vai aparecer aqui. Botou BMG. BMG Card. Já vai aparecer aqui em cima. BMG Card Mobile. Se você não tiver baixado, já baixei aqui, você vai baixar, né? Como eu já baixei, ele já está aparecendo aqui para mim. Vou clicar em abrir. Tá bom? Vou abrir ele aqui. Se você não tiver a senha, gente, eu vou no final, vou deixar o telefone. Você vai ter que ligar. Se você não tiver a senha, não tiver o cartão, vai ter que solicitar. Eu vou deixar o telefone do BMG. Se você precisar de mais telefone, comenta aí qual o telefone que você está precisando. A gente bota no comentário, tá bom? Isso aqui é do BMG. Se você já tiver o cartão e a senha, né? Se você não tem, vai solicitar. Mas esse vídeo vai servir para você também, depois que você tiver com o cartão em mãos, tá? E a senha. Tá bom? Vou botar aqui, ó. Só para você entender, tá? Você vai botar o... Isso aqui são os quatro últimos números do cartão. Isso é aquele número grande que aparece. Você vai pegar os quatro últimos números. Tá? E aqui, você vai botar a senha. Não sei, isso aqui é só uma simulação, tá bom? E você vai clicar aqui em acessar, tá bom? Opa! Aqui vai ser um modelo bem interessante, tá? Aqui você vai ver, ó. Fatura. Faturas, né? São as faturas que você já pagou. E as faturas estão disponíveis, né? E a segunda via aqui também. Você pagar o que está vencendo nesse mês, tá? Vamos clicar aqui em faturas. Que isso aqui é muito importante, tá? Você vai ver como é muito simples. É fácil você adquirir as faturas. Você observar, tá? Deixa eu ver aqui. Tentar novamente. Deu erro aqui. Isso é normal. Então, vamos lá. Opa! Abri aqui, ó. Vai aparecer para vocês. Ó aqui, ó. Vamos lá. Você vai clicar aqui, ó. Vai abrir todas as faturas, tá vendo? Vamos aqui da primeira fatura que foi gerada, tá? Foi no mês 9. Olha que interessante. Olha só. A primeira fatura dela, a gente está falando do mês 9. Menos de 10 meses, né? Até agora. Vamos lá. Olha aqui. Olha quanto que era o valor total da fatura dessa pessoa aqui. 1.244,62, tá? Juro do cartão do saque, R$32,40. Na época tinha OF, hoje não tem mais, tá? 2.66. A emissão do cartão, uma das parcelas, tá? R$5,00. E OF para saque também do Banco BMG, R$4,52. Quanto que ela sacou? R$1.200,00, tá? Vamos aqui na outra fatura aqui, do mês seguinte. Vamos ver se foi pago algum valor. Ó, esse mês só descontou na folha, tá vendo? R$44,06, tá? Foi o que foi descontado na folha. Os 5% que descontam na folha. Quanto que foi o encargo desse cartão? R$36,00, tá? E R$0,02. Olha só de OF que foi pago. R$7,51. Gente, hoje tá muito melhor, tá? Porque não tem mais o OF, então o abatimento é muito maior. Porque esse valor de R$7,00 aí, R$51,00, não vai pro banco. Vamos dar uma avançada aqui. Pro mês 2 de 2020. Vamos lá. Olha pra quanto que já foi. Olha quanto já foi o cartão. R$803,00. Por quê, Felipe? Porque ela vem pagando aqui por fora R$100,00. Você lembra dos encargos? Quanto que pagava? Olha quanto que já caiu. Olha quanto que pagou de juros só. R$24,50. Por quê? O juro é cobrado em cima dos R$800,00 aqui. Quanto menor o valor total da fatura, menor o juros que você vai pagar. Por quê? O abatimento é maior, tá? O abatimento é maior. Esse mês aqui, se ela não pagasse nada, mês que vem ia bater R$20,00 de qualquer jeito aqui. Mas é sempre bom você pagar, mas eu não tenho R$100,00. Não tem problema nenhum. Paga o que puder na fatura. Porque esse cartão vai acabar muito rápido. Hoje, o cartão consignado, né? Eu tô falando hoje de INSS. Ele tem uma taxa de juros de 2,70. 2,7. Antes era 3,33. Então, gente, tem órgão que a taxa de juros é um pouquinho maior. Então, o abatimento é menor. Mas se você for sair pagando a fatura, abate muito rápido e acaba muito rápido. Olha só. Isso aqui é no mês 2, tá? Olha aqui. Foi pagando R$100,00. Mas teve mês que não pagou também. Que eu já vi aqui, ó. Mas R$100,00. Olha os juros que foi pago. R$19,00 de juros. O restante, a diferença vai abatendo lá em cima no saldo devedor. Então, sempre vai ficar fixado. Os 5% da época que foi feito, tá? O importante é isso. Por isso que dá diferença, às vezes, do valor descontado pra reserva de margem, tá? É 5% da época que foi feito o cartão. Pra alterar isso, você precisa fazer a alteração dentro do banco. Pedir pra solicitar o aumento da parcela, tá? Na época, o 5% do salário dela era R$44,22. Se o salário dela for pra R$10.000,00 e 5% for R$500,00, não tem problema. Vai ficar descontando esse valor aqui. Só aumenta se ela solicitar. Tá ok até aí? Então, vamos seguir aqui. Olha aqui. Mês 3. Vamos aqui pro mês 4. Tá? Vamos ver se foi pago algum valor no mês 4. Mês 4, R$100,00 também. Olha pra quanto já foi a fatura dela. R$555,00. Tá? Agora aqui, esse mês. Vamos pular agora pro mês 6. Olha isso. Esse mês ela pagou R$200,00. Olha pra quanto foi a fatura. Se ela continuar nesse ritmo aqui, daqui a dois meses ela acaba o cartão. Felipe, mas eu pago por fora também. Mas, gente, vamos voltar aqui no início. Vamos pro início aqui, ó. Olha aqui. Vamos lá pro início. Vamos lá. Olha isso aqui. Preste atenção porque nunca acaba. Agora vou te revelar porque nunca acaba. Vamos lá. Tá vendo isso aqui? Ela já pagou várias parcelas. Independente. Às vezes você vai pagando uns pouquinho. Mesmo que só descontado em folha, vai gerando resíduo. Olha isso. Valor disponível pra saque. O dela tá alto porque ela pagou bastante. Mas, às vezes, fica disponível R$100,00, R$300,00, R$50,00. Aí alguém te liga e fala assim, olha só. Tem um valor aqui liberado. Você quer? Já desconta da senhora mesmo ou do senhor mesmo? Quer fazer? Faz. Aí você pega e volta tudo do início. Sua fatura volta tudo como era antes. Então, sempre vai fazendo esses saques. Você vai fazer um empréstimo, vai dar entrada. Ah, ainda tem mais um valorzinho aqui pro senhor. Não fala que é do cartão. Então, sempre você vai pegando e nunca vai acabando. O certo ou é deixar descontar e não mexer no cartão. Tá? Ou ir pagando por fora também. Tá? Mas se na necessidade você precisar, você faz o saque. Mas tenha consciência que 90% dos motivos que o cartão não acaba é por conta disso. Que sempre vão liberando o saque complementar sem avisar que é cartão, que é do limite do cartão. E você tá sempre pagando e nunca acaba. Tá? Nós estamos falando hoje do cartão consignado. É a segunda melhor taxa de juros pra aposentado, pensionista e servidor público. A primeira taxa de juros, né? A melhor taxa de juros é do empréstimo. E segundo é cartão. Entendeu? Se você for pegar no cheque especial, se você for pegar no débito em conta, a taxa é muito maior. Tá bom? Então agora eu vou te mostrar. Mas se você não quiser baixar o aplicativo, tá? Eu vou te ensinar no próximo vídeo, esse que tá aparecendo aí pra você, como pegar direto no Google, pelo computador ou celular, sem precisar baixar.